Hoje a gente vai falar sobre crédito ao consumidor de alguns ângulos. Basicamente a gente tem falado de diversas transformações no sistema financeiro que de alguma forma se relacionam com crédito ao consumidor. A gente já falou disso em alguns episódios, mas sobre outros ângulos. Do lado do regulador a gente tem a portabilidade e ainda vai ser completamente implementado o Open Banking. Do lado do mercado a gente tem visto fenômenos das fintechs de crédito, o Credit as a Service, que tem permitido a entrada de grandes players do varejo nesse nicho específico. Então começando pelo lado do regulador, focando no que já está funcionando, que já começou a funcionar, que é a portabilidade, o cadastro positivo também. O que isso traz de diferente? E o Open Banking agrega a isso? Como é que tem funcionado? A gente ainda vai ver os dados finais, já saíram algumas prévias do relatório. do Banco Central, mas o ponto dessa história está muito relacionado ao potencial que você ainda tem com portabilidade. Então você olha, essencialmente portabilidade estava muito focada em crédito consignado e mais minoritariamente, mais secundariamente em crédito imobiliário. Você tem um espaço enorme ainda para você poder trazer portabilidade no mercado de crédito brasileiro e estão se criando movimentos regulatórios para tentar aumentar isso, até porque o resultado é muito positivo com a portabilidade. Então a gente olha uma situação muito clara daqui para frente, que é um movimento de fomento Open Banking que entra totalmente nessa dinâmica para você aumentar a portabilidade. Eu explico isso até em dois minutos. Mas só para a gente ficar claro, como é que isso melhora no final das contas? Primeiro, portabilidade de crédito é um... Quando você tem o pedido, é algo que tem um sucesso muito alto, a taxa chega a mais de 75%. Porque mesmo quando você tem ela não sendo efetivada, ou seja, ela foi retida pela instituição financeira, que era incumbente, de fato você pegou o crédito, isso acontece via renegociação. Então você tem a redução dos prédios nessa situação também. Mas de uma maneira geral, você vê, mais de 60% foram efetivadas. Então mesmo nessa circunstância, efetivadas ou não efetivadas, sendo retidas, você tem um efeito que é o que você quer com competição, que é a redução da margem, a redução dos prédios. Então em qualquer medida a portabilidade está funcionando de uma forma muito interessante e é algo que precisa ser fomentado. Na mesma lógica entrou um pouco o cadastro positivo. E aqui a gente precisa fazer aquela diferenciação. Antigamente era um modelo opt-in, as pessoas precisavam consentir para serem enquadradas dentro do cadastro positivo. Agora ela mudou mais recentemente para o opt-out. E o resultado disso, os dados vão ser, vão revelar isso de uma maneira mais clara, mas o resultado disso é que já teve impacto em redução de spread, e sim com redução em pontos percentuais de juros hoje em dia. E você já vê isso no final das contas, porque o cadastro acabou sendo muito ampliado. Ainda tem os seus espaços para melhorar, que você ainda não tem as informações das empresas de utilities, água, energia, embora tenha já uma previsão para empresas de telefonia. Então isso ainda tem aí o seu espaço para melhorar em acesso à informação. Então dentro desse cenário você vai ver não só a portabilidade, mas o cadastro positivo também funcionando como driver antes de você conseguir trazer algum tipo de pressão competitiva para o mercado de crédito. A gente vê assim, muito espaço, muito espaço mesmo. E o Open Banking talvez seja o terceiro ponto. Então você tem no lado esse driver de portabilidade, você tem no outro lado de um aumento da informação disponível, e o Open Banking, ainda que seja no modelo opt-in, porque as pessoas precisam consentir para poder ter o acesso, você vai começar a ter o próprio prestador de serviço, o próprio ofertante de crédito, te procurando com uma proposta de crédito mais barata. Então isso provavelmente vai trazer um efeito reflexo em portabilidade que aumente esse resultado, que a gente já sabe que tem um impacto muito positivo em redução dos prédios de crédito. Então isso provavelmente vai trazer um efeito reflexo em portabilidade.